Donos da bola no ar e o assunto não poderia ser outro. Ó, o Gabriel Marques tá lá, votação da SAF no Atlético. Daqui a pouco a gente vai falar com o Gabriel, mas antes ele conta um pouco da história que, aliás, quem projetou que seria uma transição sem rupturas, sem manifestações, sem atritos, projetou mal. Qualquer mudança no regime gera insatisfação. E ainda bem que vivemos num país democrático, hein? Já pensou se não? Já pensou se não? Conta, Gabriel. O galo dentro de campo não tá convencendo o torcedor. Agora, no campo jurídico, tem muita gente com a pulga atrás da orelha. Você não tem ideia sobre o que de fato será a SAF. É isso que eu tô dizendo. Eu tenho certeza que essa SAF deve ser um sucesso com esses investidores, mas nós precisamos ter acesso a essas informações, porque senão não há como fazer um juízo de valor. A votação da SAF do Atlético começa hoje. Para Cristiano, há uma série de documentos que deveriam ter sido demonstrados ao torcedor. Muitos afirmam que faltou transparência. Porque eu não consigo ser favorável ou contrário a algo que eu não conheço. E conhecer a SAF significa conhecer o seu estatuto social, o acordo de acionistas e poder verificar o balanço e também o nosso laudo de avaliação. Eu acho que a palavra falta de transparência nessa expressão é indevida, ela não é correta. Porque dentro do que é possível ser comunicado numa situação dessa de transação comercial em valores tão altos, tudo foi devidamente comunicado desde o início. As dívidas, fonte dos problemas, complicam a vida do galo. Nos modelos já adotados no Brasil, os débitos ficam nas associações e são pagos pelas SAFs. Já no Atlético, a dívida passaria para os compradores. Mas nem todo tipo de passivo pode ser transferido diretamente. As dívidas que são transferíveis, eu imagino que elas serão juridicamente transferidas sim para a SAF. Mas as que não são transferíveis por impossibilidade legal e que se mantiverem na associação, elas serão suportadas pela SAF, elas serão pagas pela SAF. A decisão foi tomada pela diretoria para que a associação não tivesse que entrar com o pedido de recuperação judicial, como que foi feito pelo Cruzeiro. A explicação foi dada ao Conselho pelo vice-presidente do clube, José Murilo Procópio. Para você entrar com uma recuperação judicial, você tem que partir do pressuposto que você vai renegociar as dívidas com os outros credores que você tem, com os demais credores. Como essas dívidas do Atlético, elas estão garantizadas, elas estão garantidas com aval pessoal, dos chamados 4Rs, isso não seria possível, não seria viável essa RJ. Também há dúvida se há ou não conflito de interesses. No direito, o termo é usado quando uma parte influencia a outra durante uma negociação. No galo, o grupo à frente da venda também é o seu principal comprador. É claro, é notório, é nítido que dentro do conceito jurídico de conflito de interesses há. Porque quem está vendendo e quem está comprando sofre influências do mesmo grupo. Uma coisa é, se lá no início dessa história toda, este grupo, ou os investidores que fossem entrar, falasse, não, a gente quer comprar o Atlético e disputasse com outros investidores. Bom, aí para mim ficaria caracterizado um conflito. Mas na ausência de qualquer interessado em comprar o Atlético, que é o que aconteceu, sobrou só esse pessoal. Aonde está o conflito? Em BH, faixas foram espalhadas, pedindo a suspensão da votação, que se estende até sexta. Adiar para quê? Eu vi uma das faixas dizendo assim, não se decide 115 anos em 10 dias. Gente, como 10 dias? Está dois anos nesse processo, não tem nada sendo decidido em 10 dias, não. Bom, o assunto divide opiniões, e que bom, o assunto sendo muito discutido, os questionamentos sendo feitos, a votação acontecendo. Agora, tem gente dizendo que, muita gente até destacando que não há absolutamente nada ilegal, mas que há imoralidade no processo. Tem muita gente dizendo isso. Tem outros dizendo que há, de fato, caminhos alternativos. Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito. Que há caminhos alternativos que possam levar o Atlético a uma salvação. Eu não acredito nisso. Então, e eu acho que os questionamentos são válidos. Ontem nós falamos aqui, todo esse processo ser entregue um dia antes da votação. A mim não agrada, a mim não agrada, mas não agrada mesmo, porque são muitas páginas que precisam ser minuciosamente estudadas e não há tempo hábil, cara. A votação está rolando hoje e vai continuar amanhã. Jeves está aqui com a gente, é o Tonovaz, Thiago Valut, Thiago Fernandes, você do outro lado. Então, a gente já começa a falar exatamente desse assunto. Dentro de instantes, Gabriel Marques vem direto da série do Atlético com mais informações. Por enquanto, o Jeves fala, Jeves, que parte do processo que você vem questionando, Jeves? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos que acompanham o Donos da Bola. Na verdade, cara, muita coisa é dita da forma como a transparência das coisas se dão. Eu acho que a transparência é o maior problema. Hoje, como na última vez que eu estive aqui, eu falei, inclusive, que se os discursos que foram mudados tivessem sido esclarecidos, se as coisas que foram ditas, se elas tivessem sido esclarecidas de uma forma honesta, lisa no processo, eu acho que estaria muito mais ameno o clima e, provavelmente, teria até maior parte de aprovação do que tem hoje, principalmente falando do lado da torcida do Atlético. Agora, um problema que eu vejo, inclusive, venho questionando isso no canal Bicagalo sistematicamente, é que como que você tem um processo tão complexo, onde se leva anos ou, pelo menos, vários meses para você consolidar isso em documentações, em discussões complexas, amplas e que envolvem uma série de pessoas e processos e, enfim, coisas burocráticas. E apenas um dia antes da principal votação da história do Clube Atlético Mineiro é que é entregue o documento de acordo de acionistas, um documento que demorou tantos meses para ser composto, que tem tantas pautas, que tem tantas vieses, que tem tantas coisas importantes e que, naturalmente, ninguém vai conseguir se debruçar sobre o assunto a contento em um dia. Isso é impossível. Da mesma forma, como foi entregue o balanço, também contábil, deste ano, foi entregue com cerca de 24 horas de antecedência, um documento de mais de 60 páginas. Quando você faz isso, você está praticamente só cumprindo um protocolo. Acontece que não há, de fato, uma opinião crítica sobre a SAF. Há apenas um conselho totalmente decidido de algo e que, protocolarmente, recebe alguma documentação para aprovar. O Thiago, você disse uma coisa enquanto a gente mostrava esse material com a qual eu concordo. Porque o momento de transição, o momento da mudança no processo, tem relação também com o time dentro de campo. Muita gente que questiona vai dizer que não. Mas, para mim, tem. Para mim, tem. O momento dentro de campo também influencia. Agora, uma coisa que me incomoda, me incomoda muito, é o timing. A entrega ontem e a votação começar hoje. Mas eu gostaria de ouvi-lo também sobre o assunto. Boa tarde. Ô, HG, boa tarde. Boa tarde, Jeves, amigos. A situação, para mim, é bem clara, viu, HG? Olha, eu acho que, é claro, não é o modelo perfeito, não é o modelo ideal, na cabeça de alguns torcedores. Mas, se essa SAF fosse votada lá em 2021, quando o Atlético foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil, ou até no início de 2022, a gente não veria metade das manifestações que nós estamos vendo hoje. Eu acho que a questão do time, o momento do time, influencia bastante. E influencia muito porque o torcedor fica revoltado, como está acontecendo dentro das quatro linhas, e acaba se revoltando com as pessoas que estão aí próximas de adquirir o Atlético. Não é novidade para ninguém. Eu acho que todos os torcedores, desde que eles assumiram esse papel de mecenas, lá em 2020, já imaginavam que era o interesse dos 4Rs em participar ativamente da gestão do Atlético. E eles viram uma oportunidade, nesse momento, com a questão do clube empresa, para que eles de fato se tornassem os principais acionistas do clube. Tentaram outras formas, ou pelo menos nos passaram o que foram tentadas outras formas. E aí, a maneira que melhor encontraram nesse momento foi essa, a que será votada, ou qual é o melhor, que está sendo votada hoje no Conselho do Atlético. Então, HG, para mim é muito óbvio, se o Atlético hoje estivesse vivendo um momento pelo menos parecido com o de 2021, nós não teríamos metade dessas manifestações. Aliás, nós não teríamos quase nenhuma manifestação. Eu acho que isso influencia bastante e, para mim, é nítido que é a situação que mais faz com que o torcedor fique revoltado. Eu quero ouvir o Elton, eu quero ouvir o Val... Nosco, meus queridos! Só antes do Elton, não vai? Me dá o Gabriel Marques aí, por favor. Vamos para a sede. Gabriel já traz mais informações. Como é que está a movimentação e o que você colheu de, de repente, posicionamentos favoráveis e contrários a SAF do Galo. Gabriel, bem-vindo! Boa tarde para você, HG. Muito bom estar aqui com você novamente. Bom, aqui na sede do Galo, a última parcial que eu tive acesso de votação lá dentro é de cerca de 161 votos favoráveis à aprovação da SAF do Galo, somente dois votos contrários e uma abstenção. Ou seja, a HG tem sim uma expectativa para que a SAF seja aprovada ainda hoje. A votação se estende até amanhã, tem que chegar ao número de 273 votos favoráveis para que seja aprovada. Então, está chegando, né? Já que começou nove horas da manhã, então em mais ou menos, menos de cinco horas de votação já passam dos 160 votos favoráveis. Está num ritmo, assim, bem acelerado para que esta SAF seja aprovada. Bom, por aqui, a HG se perguntou sobre posicionamentos. O Sérgio Coelho deu uma entrevista para nós ali agora há pouco, ali mesmo na porta da Sérgio do Galo, ele que já votou e já saiu, é também favorável à aprovação na SAF do Atlético, entende como o único caminho possível e que não foram apresentadas outras alternativas, né? Quando se fala de conflitos de interesse, igual na matéria, a justificativa que se usa é que não apareceram outros interessados, né? A evolução com o Peter Grieve não aconteceu, né? Ele não conseguiu captar os fundos e com o Grupo City e também com o Grupo Fenway, que administra o Liverpool lá na Premier League, nunca teve uma proposta em si. que tiveram apenas sondagens e que logo, né, por conta de divergências na maneira de entender que a SAF do Galo, por exemplo, os dois queriam que o time fosse um clube formador. Isso, então, não rolou. Então, por exemplo, segue esta expectativa de que seja aprovada ainda hoje a SAF do Atlético aqui. Inclusive, o Sérgio Coelho conversou com a gente ali agora também e falou um pouco sobre se continua ou não como presidente do Galo após o término da votação e também sobre como fica a sensação para o presidente do clube com os protestos que vêm acontecendo. Eu sou, estou presidente do Atlético até final do ano, vou cumprir meu mandato. Sendo aprovada a SAF, ela será uma empresa, né, e onde os proprietários, né, os acionistas dessa empresa vão formar o grupo de gestores. Recebo um pouco infeliz por esse tipo de comportamento, mas com respeito, é democrático, o Atlético é de todos nós. nós não podemos proibir e muito menos vou contestar. É isso, HG. Então, o Atlético é um clube democrático, todos têm direito a poder falar, a poder protestar contra as maneiras como está sendo conduzido o processo e poder apresentar também as suas alternativas. E esse sou barra estou, HG, não ficou uma resposta muito clara para mim, não. O que você achou? Bom, o sou barra estou do presidente permanecer ou não, ele não vai permanecer, ele não vai permanecer. A informação que eu tenho é que ele não vai tentar a reeleição e daqui a pouco o clube vai ficar com o CEO, que é o Bruno Música, eu não sei se ele vai querer tocar o clube, se ele vai querer continuar, mas a informação que eu tenho é que o presidente Sérgio Coelho não renuncia, mas não vai para a reeleição, não vai tentar a reeleição. Até porque se ele tenta a reeleição, seguramente não precisaria... Seria por aclamação, na minha opinião. Então, vamos agora falar do outro ponto, que tem um ponto que está incomodando muito o Elton aqui, que eu quero ouvi-lo também. E, Gabriel, hoje o programa, de agora até o final, é seu. Precisou? É só gritar, é só chamar sempre bem-vinda a sua participação aqui nos Donos da Bola. Obrigado, Gabriel, até já. Ô, Elton, teve um trecho de uma entrevista do presidente que ele falou, bom, quem... Para o Breno, né? Para o Breno Galante. Na verdade, eu conversei com o Breno, foi para o Jornal do Tempo. O pessoal do Jornal do Tempo estava lá, fez a entrevista, eu não sei qual recorde. Estava lá, fez a entrevista e cedeu as imagens ao Breno, até porque o Breno também participa do pessoal lá. É que eu vi hoje no Instagram do Breno. Eu também vi no Breno, por isso que eu falei, desculpa o pessoal do Tempo. Onde o presidente disse que quem está discordando chega com um bi e coloca o dinheiro aí. Eu achei infeliz a declaração dele. Mas queria também que você se posicionasse em cima de que os números... Veja bem, nós estamos falando ali de... Nós estamos chegando a quase 200 votos e só dois contrários. Você acha que todas as 160 pessoas que votaram favoravelmente até agora são amansados? Todos eles? O Ricardo Guimarães, como presidente do conselho, conseguiu amansar todo mundo? Ou seja, se daqui a pouco, dos 400 e tantos conselheiros, se você conseguir ali quatro contrários e a maioria absoluta está todo mundo errado? Eu estou só te fazendo uma pergunta, eu não estou insinuando nada. Que eu tenho contestações ao sistema, ao processo, e falei aqui, para mim, entregaram muito em cima, isso é uma coisa muito séria para se debater em tão pouco tempo. Acho que essa declaração do presidente foi infeliz, acho que trataram um assunto com pouca transparência, ponto, ponto. Então, está aí o meu posicionamento. Agora, eu gostaria de ouvir o seu, meu quem. Não, é porque você disse a palavra transparência e o tempo todo tem sido cobrado muito transparência. Ah, a votação já está batendo 170 votos lá, está correndo ao vivo, então está quase 170 votos. Será que foi porque esse grupo de conselheiros teve uma transparência maior, acompanhou detalhes de como foi construído? Fica também essa pergunta, porque o que o torcedor tem questionado? Vamos nos colocar do lado do torcedor, dar dois passos para trás e pensar com a cabeça do torcedor. Lá atrás, quando o time vinha ganhando, já começava a se falar sobre SAF. Aí falava numa SAF bilionária que teria a porte do Manchester City. Aí o torcedor ficou deslumbrado e o Atlético sempre falando, não, teremos a melhor SAF da história da humanidade. Sempre colocava como essa questão e ia iludindo o torcedor. Depois surge um tal de Peter Greaves. Esse cara vai buscar receita daqui, dali, aporte daqui, dali, vai puxar isso, isso, isso. E também vai fazer uma SAF maravilhosa. E quando se colocava os quatro R's, a quem muitos torcedores do Atlético são agradecidos e muito por ter ajudado o Atlético num momento difícil, ah, ficaria com 7%, depois virou 12%, depois virou 15% e por aí foi aumentando. Hoje todo esse aporte cai nas mãos dos mecenas do Atlético. Esses são os questionamentos do torcedor do Atlético. Como que aconteceu para chegar a esse ponto de não ter mais a SAF bilionária, os olhos internacionais, que o Atlético era muito atrativo, que tem o melhor CT do país, que tem a arena mais moderna do mundo e pronto. Era tudo isso que o torcedor imaginava. Aí agora a SAF mudou totalmente. É esse o questionamento do torcedor. E quando o presidente, na sua fala infeliz, fala que aqueles torcedores que estavam protestando ontem, querendo ser ouvidos, que é um direito deles, que é parte da torcida, o clube só existe por causa dessa torcida. Então eles estavam ali no direito deles de reclamar, de questionar, de querer uma transparência. Então era isso que eles queriam. Nenhum torcedor ali tem 915 milhões para pegar e comprar o Atlético, não. Nenhum. Não tem esse torcedor. E nenhum torcedor tinha o interesse ali de estar comprando o Atlético. Eles simplesmente queriam pratos limpos, entender o que está acontecendo com o Atlético. E é isso que muito torcedor não entende. E deixamos nas mãos e pega na mão do Atlético e vai. Você concorda comigo que se o Atlético estivesse em segundo lugar do brasileiro, classificado na Copa do Brasil, bem na Libertadores, aquele movimento ali estaria completamente esvaziado. Você está perguntando isso para mim? Eu estou perguntando para você. O Elton, eu falo de verdade que com consciência de torcedor, pensando pelo lado do torcedor, eu questionaria qualquer SAF em qualquer momento. Foi assim o meu pensamento com o Cruzeiro, com o América, com o Atlético, com o Botafogo, com o Vasco. A maneira que a SAF está sendo formada, a maneira que está sendo construída. E esse questionamento tem que ter sim, não só nosso, mas principalmente do torcedor. Ele tem que questionar sim. E é esse torcedor que estava na porta da sede do Atlético ontem e que o presidente do Atlético, para mim, apequenou uma discussão e foi para o Botafogo. Eu estou com o Tiago nessa de que os resultados apontam para uma insatisfação maior. O medo do torcedor cresce, o medo do torcedor cresce. Quando os resultados não acontecem há dois anos, ganha estadual. Mas estadual, sinceramente, eu nem coloco na vitrine. Então, eu entendo que tem relação. Entendo que tem relação. Sobre, até recebendo uma mensagem do Dudu aqui, que mandou, não é o Dudu Galo, Dudu, o meu amigo lá do Vale do Sol perguntando, mas você é contra ou a favor da SAF? Eu sou a favor da SAF, porque eu entendo que... Eu também sou. Eu acho que ninguém aqui é contrário da SAF. Eu também sou. Eu também sou a favor da SAF. O que a gente questiona é a maneira, pela hora que aconteceu. É que há transparência em vários pontos, mas não há transparência em outros pontos. É o que a gente questiona. E a maneira de ser agora, da situação ter sido entre os documentos entregues ontem, a votação começar hoje, é o meu questionamento. Mas sou totalmente favorável à SAF. E entendo que nós precisamos ter muito cuidado de não pegar todo o problema na caminhada dessa dívida astronômica e jogar só em cima da gestão atual. Porque o que tinha de gente que mamava no clube, e mamava mesmo, e mamava mesmo, sem fazer absolutamente nada ali dentro, nada. E conselheiros, conselheiros também, que outrora, né, que inclusive teve um conselheiro que me parou um dia aqui no Baby Beef, aqui ao lado, e falou, não, porque eu não sei o quê. Como é que a gente vai ficar, querido? Como é que a gente vai ficar? Tô um pouco me lixando, Valor. Tô um pouco me lixando como é que conselheiro vai ficar. Tô dizendo aquele conselheiro que se preocupa na mudança do regime, onde ele vai perder força. Eu tô um pouco me lixando. Porque eu me lembro muito bem que na época da SAF do Cruzeiro, da virada, entendeu? O conselho fiscal deixou um monte de trozoba rodando dentro do clube, girando dentro do clube. O conselho não era tão atuante, ou não era atuante de jeito nenhum. E depois querem o quê? Ah, não pode virar SAF porque nós vamos perder isso aqui? Para, não é por aí. Pois não, Valor, boa tarde. Eu não sei o perfil do conselho do Atlético. Agora, o que eu posso falar, baseado no perfil do conselho do Cruzeiro, e estudando um pouco também, principalmente, o conselho do Vasco, a melhor coisa, o fato da SAF já ser instaurada, é simplesmente desconectar o conselho do mundo do universo do futebol do clube. Então, já é o primeiro aspecto que eu olho com a SAF, assim, bastante animado. Agora, o Atlético desperdiçaram uma grande oportunidade de conduzirem um processo de SAF dentro do clube de maneira totalmente diferente, né? E aí, inclusive, eu vi uma matéria ontem na Itatiaia, e, salvo engano, foi uma fala do próprio Rubens Menin, onde ele faz uma meia-culpa, meio que deste processo está sendo conduzido desta maneira que está acontecendo neste momento. E que, sim, vejam só, apesar da administração, aconteceram erros que geralmente acontecem em uma associação. Eu, pelo menos, eu não vejo diferença. Os menins fizeram muitas coisas pro Atlético, time que foi campeão brasileiro, time muito competitivo, batendo lá em cima. O estádio também passa, sim, por conta da gestão deles. Mas eu pergunto a vocês, qual a diferença, nesses anos em que eles administraram o Atlético, pra aquele modelo que a gente fala de associação que ruiu? Ruiu o modelo de associação do Atlético? Ruiu o modelo de administração dos 4Rs? E aí eu não estou falando que eles são nocivos, não, mas eles já fizeram esse meia-culpa que cometeram equívocos também. E agora, vou repetir uma fala que eu disse ontem, a necessidade vai fazer, infelizmente, para os torcedores atleticanos, que etapas sejam queimadas. Ou alguém simplesmente agora vai se levantar e falar do alto, não, vamos esperar mais propostas, além desta proposta que estão na mesa. Quanto tempo mais a vida útil financeira do Atlético pode esperar, HG? É, tem uma questão que eu estava trocando uma ideia com o Ketsman um dia desse, a gente até gravou um vídeo lá na Itatiaia, e o Ketsman nem lá está mais, portanto, e ele continua defendendo a mesma coisa, que no processo, tem muita gente dizendo que há uma injeção de dívida para, enfim, criar dificuldade para vender facilidade, para comprar de forma mais, ou para comprar, criar dificuldade para comprar com facilidade. Essa é a frase ideal. De que os caras começaram a complicar a vida do clube para eles terem facilidades na compra agora. Só que quando eles começaram a colocar dinheiro no clube, a lei da SAF nem vigorava no Brasil. Esse é um ponto. Então, já derruba o argumento de que, não, eles botaram dinheiro porque quando virasse SAF, eles comprariam com facilidade. Quando começaram a botar dinheiro ali, não tinha lei de SAF no Brasil. É um primeiro ponto. Os juros de um tempo para cá, taxa Selic de 13,75, tem influência. Aí não precisa ser muito inteligente para saber que tem influência. Outra coisa, pandemia, dois anos de pandemia, queda acentuada, nem era essa direção que estava lá. Não era os dois anos de pandemia com sete câmaras, né? 19 e 20, né? 19 e 20. 19 e 20. 19 e 20. Com sete câmaras. Não, não. Os anos de pandemia? Não. Que era o presidente? Começou em 20. Então, o sete câmaras pegou um ano ou dois de pandemia? Um ano de pandemia. 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 O custo, o custo, aliás, o faturamento caiu absurdamente, o custo aumentou porque você tem que manter aquela estrutura que você manteve com o mundo parado. Tudo isso eu não estou justificando não, tá? É que são argumentos que eu acho que cabem para explicar um pouco dessa situação. Juntando tudo isso, o custo da obra do estádio ficou mais elevado e, além de tudo isso, tem a questão também amplamente discutida das contrapartidas. Então, juntando tudo isso, a gente entende um pouco da decolagem dessa dívida. da decolagem dessa dívida. Agora, eu entendo que isso que o Bruno Muzi fez há duas semanas, eu acho que precisaria ter sido feito com mais frequência numa linguagem bem coloquial. para que o torcedor que não tem muita facilidade para interpretar entenda o que está acontecendo. Porque o clube não é feito só de formadores de opinião, de pessoas que têm um nível intelectual. Não é. Ele não é mantido só por essa gente. Então, quando você vai mudar o regime do clube, é necessário que você fale para aquele lá que você quer que ele vá ao estádio, quer que ele consuma o clube, mas ele não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Então, a transparência que o Jeves cobra, que eu cobro, que o Elton cobra, que todos nós cobrando aqui, é isso aí. É tratar a coisa de uma forma menos técnica e mais próxima do chão da fábrica aqui embaixo. Eu acho que os números precisam ser expostos de uma forma mais ampla e com mais cuidado. É isso. É isso. Mas aqui, mais uma vez, destaco. Não tem ninguém aqui que é contra a SAF, até porque, para mim, pelo menos, é o único caminho para salvar o Atlético. Ah, e outra coisa, para fechar, viu, André? Desculpa, André. O André está brigando comigo aqui. Quem está achando que esse grupo aí está comprando para ter lucro, está enganado. É só fazer uma conta básica. O dinheiro que eles estão colocando, achando que daqui a pouco, com 5, 10 anos, esses caras vão ter o dinheiro de volta, vão ficar mais milionários do que são com lucro no futebol. É que o futebol traz a reboque uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante, que é poder. Então, nós precisamos entender. Ah, está comprando porque quer... Esquece, tá? Tem outras formas de você colocar dinheiro e ter lucro rápido. E eles sabem muito bem quais são as formas. Você pode ter certeza que um clube de futebol não é. Mas o clube de futebol, ele traz muito poder. Muito poder. Qualquer clube, principalmente um clube de massa, como é o Atlético. Sabe qual que eu acho a chance deles terem lucro? E aí, só eles mesmo terem lucro? É abrindo o Atlético no mercado da Bolsa de Valores. Abrindo as ações do Atlético para a compra de outras pessoas. Eu acho que assim é possível ter... Uma rentabilidade rápida. E aí não seria só para eles, né? Todos que comprarem as ações. Valorizou todo mundo. Exatamente. Aí seria para todo mundo que hoje for acionista do Atlético. Então, assim, não estou falando que seja algo pensado neles, mas eu acho que essa é a única forma hoje de ter lucro no Atlético e um retorno mais rápido, assim, mais Celery. Que ainda assim eu acho que vai demorar. Olha aqui, pessoal. É, eu preciso...